Estar conectado na internet em casa ou no trabalho é tão comum que às vezes nem percebemos, não é? Mas para ter essa facilidade com rapidez e estabilidade, alguns cuidados com a rede Wi-Fi são importantes. Já sabemos que para fazer uma rede, basta ligar o cabo da internet ao roteador e formar a rede Wi-Fi. Assim você pode conectar vários equipamentos na sua banda larga e sem a necessidade de fios. Mas como esse sinal do Wi-Fi se espalha por meio de ondas de rádio, evite instalar o roteador próximo de objetos metálicos, telefone sem fio, forno de micro-ondas e até o videogame pode virar vilão. Tudo isso porque esses objetos operam na mesma frequência do roteador e podem interferir. E existem ainda os obstáculos físicos, lajes, paredes, escadas, vidros. Também a localização do aparelho roteador é determinante. Ele deve ficar centralizado no ambiente e no alto. Ah, e não esqueça de deixar a antena do roteador apontada para cima. E vale a pena reforçar. No alto quer dizer longe de armários e gavetas, ok? Então na empresa, uma boa dica é instalar o aparelho na parede ou colocar em uma prateleira bem alta. Mas, mesmo com tudo certinho, a distância que o sinal emitido do roteador é captado pelos dispositivos que recebem Wi-Fi pode afetar a velocidade. Nem toda empresa, por exemplo, pode receber a internet com a mesma força e velocidade. Mas, se na sua casa ou empresa todos esses cuidados foram observados e mesmo assim o sinal em alguns pontos é fraco ou inexistente, calma, isso tem jeito e melhor ainda, você nem precisa se preocupar. Deixa que a gente resolve. Como? Com o Smartify, a solução da Agar Telecom para tornar sua vida mais prática, digital e sem fios. Funciona assim. De acordo com o tamanho da sua residência ou empresa, temos um kit específico para melhorar a experiência do sinal Wi-Fi. E para fazer a instalação, enviamos um profissional especializado para sua casa ou escritório. E ele configura todo o equipamento da banda larga. É, sabe aquele monte de etapas complicadas? Ele arruma tudinho. Ah, e cada espaço tem uma solução própria. E o nosso técnico é treinado para isso. Deixar tudo funcionando perfeitamente, sem dor de cabeça. Para você e sua família só se preocuparem em navegar à vontade com a internet fixa Agar em Casa. Ou você fazer grandes negócios na sua empresa. Smartify, mais uma solução ao Agar Telecom para você ser ainda mais digital. Procure uma loja e aproveite.